A comunidade Renascidos em Pentecostes te convida para a Tarde de Louvor em Honra a Nossa Senhora da Primavera que será realizada no dia 20 de setembro a partir das 13 horas no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Vamos preparar os nossos corações para recebermos a visita de Nossa Senhora e dos Anjos de Deus que nos trarão a libertação e uma nova primavera para nossos lares e nossas famílias. Não perca esse momento especial de fé e de efusão do Espírito Santo. Comunidade Renascidos em Pentecostes, a nova evangelização sem fronteiras.